Como vamos enfrentar isto? Se ao menos eu tivesse mais uma semente dos deuses. Semente dos deuses? Nós já usamos todas elas. Achei! Mas não é uma semente. Me fala, Supremo Senhor Kaiô. O Senhor Zen-ô deste mundo ainda está vivo? O quê? O Senhor Zen-ô? Mas é claro que ele ainda deve estar vivo. Não importa quem seja o Senhor Zen-ô. Ele não pode ser derrotado. Já entendi. O que você vai inventar agora? Pode ser que isso funcione com o Senhor Kaiô deste mundo. Eba! Senhor Zen-ô! Funcionou mesmo! Obrigado por ter vindo! Senhor Zen-ô! Mas quem é ele? É o Senhor Zen-ô. Ele é o Deus Supremo de todo o universo. O quê? Quem é? Você! Foi você que me chamou? É, fui eu mesmo. Eu sou o Goku. O que é isto? Que horrível! Não tem nada aqui. Você que fez? Não, 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 não. Foi essa coisa aí, ó. Ele é irritante. Não é? O que... O que vai acontecer agora? Não faço a menor ideia. E então, o Senhor não pode acabar com ele? É verdade, né? Um mundo assim... Entrem na Máquina do Tempo agora! Depressa, saia daqui, Supremo Senhor Kaiô! Senhor Goose. Ah, claro! Bom, Matrux, o que vocês estão fazendo? Vão e liguem a Máquina do Tempo! O mundo assim tem que... Desaparecer! Desaparecer! Não, 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 não.